Vambora, mano Chegar lá eu volto Galerinha, voltamos aqui na jungle pra fazer a última parte do puzzle Opa, peraí Aqui, ó Olha, é tipo uma chave secreta, hein Vamo lá, opa Olha lá o boss lá, olha o cara ali, velho Qual é o level dele? Level 200, hein Então, galera, eu considero você estar no level 200 pra ir pra cima, hein Deixa eu dar um tiro na cara dele, aí, mano Calma, velho Galerinha, pra finalizar, é só você derrotar ele